Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima. E hoje é dia de nós falarmos de moda. Hoje você vai fazer o Tour Feminíssima comigo aqui por Porto Alegre. E o Feminíssima começa de cara nova, gente. Com cenário novo, vinheta nova, o programa tá lindo, vai ter muito mais informação de moda. Nós queremos muito mais interação com vocês. E as passadas que eu dou entre as matérias são com os sapatos do Pedro Toigo. Você não pode sair daí porque o programa está recém começando. Hoje é dia de falar de conforto aqui no Pedro Toigo. E o piton não é só pra aquele sapato super elaborado como esse meu aqui. Gente, eu não tiro essa sandália do pé. Cada vez que eu falo, eu tô sempre com ela, tu viu? Hoje tu me mandou a foto com ela e eu fiquei olhando assim... Nossa, não tirou nunca mais. Não tirei, primeiro, porque essa cor combina com tudo. Segundo, porque ela é hiper confortável. Ela é linda, né? E hoje vamos falar de outra peça que também combina com tudo. Hoje a gente tem um lado de conforto e que combina com tudo que é o tênis, não é, Pedro? E é o meu tênis preferido, que é o Angel. Esse tênis aqui tá lindo. Até tô com o Angel verde hoje. Não, esse branco tá incrível. Esse branco aqui, ele tá demais. Tá demais? Ele tá demais. Gente, esse tênis, ele abre aqui só nesse zíper central. Ele tem uns elásticos internos que dão um super conforto. E esse tênis, honestamente, ele é um tênis mais prático que eu já tinha. E esse aqui é o teu recorde, o teu... É o meu carro chefe. Super de vendas, não é? É. Porque vende ele demais. Eu vendo ele no Brasil inteiro e ele é um tênis, assim, ó, incrível. Ele é muito cômodo, ele é muito fácil de usar. E conforme o uso, ele vai amaciando cada vez mais. Esse branco tá assim, ó. Ele é muito legal. E eu fiz a versão dele também sem cadarço. Sim. Que é esse aqui, que daí é só com um zíperzinho. Aqui, ó, gente, é que deram com... Não, esse é piton fosco. Aqui é o piton com verniz. A gente botou um vivo de couro azul pra combinar. E eu botei a biqueira que chamou a... É engraçado que a gente, olhando de longe, parece que é um nylon. Tu não consegue identificar muito bem o que é. É isso que é o legal do fosco. E ele tá com a biqueira em... Ah, e esse aqui tem um solado diferente, né? Tem, esse aqui é com um solado tratorado e esse aqui é com um solado de TR clássico. Os dois sapatos têm a mesma forma, eles têm a mesma proposta, mas eles são completamente diferentes. E são modelos unissex, né? Completamente. Eu vendo eles pra homem, pra mulher, eu vendo em loja masculina, loja feminina, ele é um sapato... Posso contar a novidade? Pode. Vai ter Pedro Toaígo engramado. Agora a gente vai estar com a nossa loja na Serra. A gente tem que dar depois endereço, tudo, e quando que ela começa a funcionar, né? Isso. Então quem vai pra Serra na Páscoa vai poder dar uma voltinha ali no Pedro Toaígo. Vocês vão adorar, tá ficando um amor a loja. Porque a gente tá com um conceito bem bacana de store em store, que é uma loja dentro de outra loja. Eu sou super a favor desses espaços colaborativos e eu não queria só ter, por exemplo, um corner ou ter uma pop-up. Eu queria ter uma loja dentro de outra loja, que ficasse espalhada, que tivesse um conceito diferente, que tá super se usando isso na Europa, é só o que tem. As grandes marcas hoje em dia não abrem mais lojas. Elas abrem essas store em store dentro das grandes lojas de departamento. Da Saks, Helds, enfim. E a gente tá fazendo isso agora em normal. E é claro que o Pedro Toaígo tinha que tomar esse caminho, né? Tinha. E agora a gente tá indo ali na Serra, em breve estaremos... Passar o endereço aqui, gente. Pedro Toaígo, aqui na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilary Ribeiro. No Beco da Barão, você entra no Beco da Barão, no finzinho onde tem a escadinha, tem o Pedro Toaígo com essas maravilhas aqui, ó. Hoje a gente mostrou os tênis, mas tem muito mais. E agora nós chegamos aqui na Barão de Santo Ângelo, na Antonieta. E a Antonieta tá cheia de novidades pra aquela festa especial, né? A gente chegou toda a coleção nova, tá amarrado. Posso começar aqui? A gente fez uma seleção, gente. É impossível mostrar tudo, mas juntando um pouquinho das tendências, não é? Esse aqui é um terracota. Também super em alta. Olha que lindo, gente. Tanto pra linha casual, né? Quanto pra linha festa também, vários modelos, assim, nesse tom. Lindo. É uma cor ousada, né? Mas realmente é um tom que fica bonito e é um tom neutro, né? Sim. Assim como... Não deixa de ser neutro, não. É, ele combina com vários outros tons, né? Nós separamos uma opção em plus size pra mostrar que a Antonieta trabalha com plus size. E nessa coleção a gente trouxe vários curtos, que era uma coisa que a gente vê que tava carente no mercado aqui em Porto Alegre. A gente ouviu as clientes e trouxe. E o tom de roxo de uva super em alta. Aqui a décima maravilha do mundo. Lindo. Olha que lindo, gente. Vamos mostrar rapidinho. Isso aqui é muito bom pras meninas, não é? Ele é dois em um. Ah, porque tu tira a saia. Olha, uma saia de tule. Tem uma saia que a gente tira e usa ele curto. Exatamente. Bárbaro. Adorei. Então, às vezes, assim, é um casamento super chique, vai de longo e depois lá pelas tantas festas. Ou tem até pra fazer uma variação pra duas vezes. Tanda, né? Elas gostam muito dessa ideia, assim, de ter um curto e um longo na mesma ocasião. E aqui a gente separou um básico sem bordado no verde da estação, não é? Sim, é esse verde e os tons de verde. Maravilhoso isso aqui. E o uva vão bombar. O que que temos aí, Cânia? Tarei um maravilhoso. Me preferia. Que ele é um tom de rosê, né? Levemente assim, pra um lilás, né? Eu diria. Vindo. Pra mãe de noiva, mãe de noivo. Bastante bordado, com manguinha. Aqui ele é fechadinho nas costas. E ao mesmo tempo é um modelo que é bem jovem, né? Não envelhece. Esse estampado eu que separei porque eu tô com uma queda, assim, no estampado. Então, a gente já falou sobre isso, né? Os estampados continuam no inverno. Claro, agora eles vêm com algumas estampas até mais escuras. E esse aqui segue, assim, uma linha mais boa, né? É, uma linha até bem resort, assim. Aqui ele é bem transparente. Então, assim, é pra usar com aquele sutiã de renda bem bonito. Ou a gente coloca só um bojo, assim, bem sensual, aberto nas costas. Isso aqui vocês resolvem, não é? Isso a gente resolve, é. Com uma pessoa preferir, né? Aqui é uma aposta também, né? Esses modelos. Porque agora começam as festinhas das meninas. Exatamente. E os metalizados, assim, também vão bombar de novo. Esse aqui é um modelo... Dá uma graça. Com manguinha longa. Dá pra tirar manga também, pra quem não gosta. Esse roxo eu achei lindo. Ele é um uva, praticamente. Ele é um uva. Os babados aqui com fenda continuam, né? O midi... Bárbaro. O midi veio pra ficar, né, Carmen? Pra ficar. E ele veste super bem. Alonga a silhueta, bota um saltão. Fica super delicado, feminino. Esse aqui também eu achei muito bom, pra quem não gosta de marcar. É. O prato também, né? A gente via mais nude, dourado, rosê. Não, o prato tá super em alta. O prato veio com tudo. Olha que bonito, gente. Todo bordado. E esse aqui é um modelo bem democrático também, né, Carmen? Porque ele ajusta aqui no quadril, disfarça a barriguinha. Com certeza. Pra manguinha ali, quem não gosta. E nós vamos finalizar com esse marinho. Ai, sim. Tomara que dê pra ver o brilho dele. Olha essas costas. Olha o que são as costas desse marinho, gente. As costas dele são muito bonitas. Maravilhoso, né? São muito bonitas. Ele é todo bordado, de cima a baixo. Lindo de morrer. É um vestido, assim, atemporal, né? Porque por mais que o bordado marque mais... Não, e o marinho sempre ele é distinto, né? O marinho é distinto. Pois é, gente. Então, assim, o que a gente quer dizer pra vocês mostrando todas essas opções? Que se não encontrar na Antonieta, não encontra em lugar nenhum, não é, Carmen? É, porque ainda a gente faz sob medida, né? Com certeza. Então, gostou de algum modelo que é em outra cor. Às vezes, não é da nossa confecção. A gente consegue fazer trocas. A gente tá bem dispostas aqui a ajudar. E a Antonieta tá aqui, na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro, no Beco da Barão, com estacionamento. Tem até manobrista, né? Isso. Esperamos vocês. E a gente quer todo mundo aqui. E... E aí